O casamento real que não passou na televisão e que o albergaria a velha ao Havaí. Alfredo Corto Real, descendente de D. Afonso Henriques, casou com a princesa Havaiane e D. Nipo Nayel no convento dos Lóios. As celebrações seguiram para o castelo de Santa Maria da Feira. Os cerca de 12 mil quilómetros que separam a albergaria a velha do Havaí parecem agora ligeiramente mais curtos. A 30 de setembro de 2023, ainda antes de a infanta Maria Francisca casar com Duarte Araújo Martins, Portugal recebeu o casamento real de Alfredo Corto Real Souto Neves, descendente de D. Afonso Henriques, com a princesa Havaiana e D. Nipo Nayel, legítima herdeira e atual chefe da Casa Real do Havaí. A cerimónia religiosa, aberta ao público, em geral, aconteceu no convento dos Lóios, em Santa Maria da Feira, pelas 15h30. E a festa seguiu depois, num registro reservado aos convidados, para o castelo de Santa Maria da Feira, edifícios fundados e construídos pelos condes da feira, uma das linhas ancestrais do noivo, de acordo com a fundação, o apelho Báquer, que representa e gere as atividades filantrópicas da Casa Real Havaiana. Este foi o primeiro casamento real a acontecer, no monumento medieval, que data do século X, de acordo com a mesma fundação. As celebrações em Santa Maria da Feira contaram com o apoio da autarquia. Após a cerimónia no convento dos Lóios, o casal chegou ao castelo de Santa Maria da Feira, num automóvel clássico, MG, de 1953. Doug Tolentino, primo da noiva e artista havaiano reputado, atuou durante o coquetelho de recessão, interpretando Mel, cânticos havaianos, incluindo uma música composta pela filha, para a noiva, de acordo com a mesma fundação. Ao jornal da albergaria, o noivo contou que Tolentino cantaria também o canto real, num ritual tradicional, em homenagem aos antepassados. Ao coquetelho, seguiu-se um jantar. Em nome dos príncipes de Galas, o Palácio de Caginstone enviou uma das mensagens muito graciosas, que a família real havaiana recebeu a propósito do casamento, ainda segundo a fundação. No poste, onde lista uma série de convidados, que agradeceram o convite e lamentaram sinceramente não poder estar presentes. Lê-se o nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dos Duques da Calábria, do primeiro-ministro suíço Gui Parmelan, de Lionel Vieira, famoso realizador de cinema português, entre uma série de outros amigos nos Estados Unidos, Espanha, Itália, Grécia e Portugal. O Conde do Rio Grande, Filipe de Bragança, e o Borbão de Mendoça, os Duques de Lolé e a Viscondência de Messines, Anabote Bramão de Melo, foram escolhidos para padrinhos nupciais. A princesa usou um vestido de cap branco e brocado dourado, com uma cauda de brocado de 2 metros e meio, decorada com motivos de tulipa. O véu de cauda a condizer saía da tiara de diamantes personalizada, com uma perla de água salgada do Pacífico ao centro. O buquê, em cascata, que segurou, foi desenhado pelo mesmo primo, Douglas Tolentino, e composto por rosas brancas, botões de camélia e folhagens dos jardins da casa do noivo, em Aveiro. Alfredo Corte Real conheceu a princesa Idoni durante uma investigação histórica sobre o reino do Havaí e as suas dinastias, tendo sido convidado para pertencer à fundação da Casa Real do Havaí, de acordo com o jornal de albergaria. As primeiras conversas aconteceram por videochamada e acabaram por se conhecerem, finalmente, em a bergaria à velha, há quatro anos, numa visita da princesa a Portugal e Espanha. O namoré recente mais sólido, declarou o português ao mesmo jornal. O recém-casal vai viver entre Anjeja e Honolulu. Ambos são membros do Finisterra, Festival Internacional de Cinema, e partilham uma paixão pela sétima arte. Além de terem papéis ativos na Fundação OAPI-Libáquer, também estão envolvidos na Associação IMT, Ação Monárquica Tradicionalista. Idoni Punael é neta do príncipe Jorge I I, descendente do rei Calacaúa e atual chefe da Casa Real do Havaí. Nascido em Coimbra, Alfredo Corte Real é o fundador da Conferaria da Raça Marinhoa e publicou vários livros, entre eles, A Verdadeira Casa Real de Portugal, Legitimidade ao Trono de Portugal. De acordo com a Fundação OAPI-Libáquer, é descendente de D. Afonso Henriques, de Egas Muniz, do navegador Nicolau Coelho e dos navegadores Corte Real, entre muitos outros notáveis. De acordo com a Fundação OAPI-Libáquer,